Música Boa tarde meus amigos do Youtube, tudo bom? Aí nós gravando mais um vídeo para vocês aí Antes de começarmos a gravar o vídeo, eu gostaria de agradecer o apoio que está sendo dado ao nosso canal Que é direcionado a dar instruções para pessoas fazerem manutenção E para que essas pessoas se tornam cada vez pessoas melhores Esse é o intuito nosso, além de gerar um pouquinho de economia para o pessoal Sempre fazer manutenção com segurança, não fazer manutenção de qualquer jeito Peço para as pessoas que se inscrevam no nosso canal Que compartilhem nossos vídeos, deixaram acionadas as notificações Para receber, quando for postado o vídeo, o conteúdo, ele vai mandar um aviso para vocês Tá bom pessoal? Deixe um comentário para nós, tá bom? Um comentário importante E não esquece de deixar aquele like Isso ajuda muito o nosso canal para a gente continuar postando conteúdo O que a gente faz aqui, digamos assim, são manutenções que a gente acaba executando em casa E outros assuntos que a gente vem a conversar Mas eu, mais uma vez, agradeço a vocês o apoio que está sendo dado ao nosso canal Bom pessoal, então o que acontece? Ele não dá partida no veículo Entendeu? Não está fazendo ele entrar em trabalho Tipo, a chave, eu viro ela Ela liga todo o painel Entendeu? Mas porém, se eu girar ela, ela não dá partida O que que pode ser isso? Então, quando você aciona a chave para que ela venha dar partida E não aciona e não dá partida Primeiro passo, a gente tem que testar ver se está chegando tensão Lá no borne lá do automático O automático que é conhecido como solenoide O correto é solenoide, né? Que nem é um solenoide, é um eletroímulo Se eu vou retirar o conector E vou medir e ver se está chegando tensão Está chegando tensão, o que que é? Eu elimino a chance de ser um problema no biolo da partida Da chave de ignição Entendeu? Depois, depois eu vou pegar um filtro positivo da bateria E vou colocar no solenoide Para ver se ele vem acionado Entendeu? Ele não está acionando, não está girando O que que é? Provavelmente é um problema no automático, né? Que seria o próprio solenoide O que acontece? Quando você energiza ele Ele cria um campo magnético Ele puxa um êmbolo E esse êmbolo, ele fecha os sinais Como fosse um interruptor, né? Ele fecha o contato E faz enquanto o motor gire Como que ele funciona? Ele funciona como se fosse um relé Relé grande De um auxiliar de partida Porque a chave de ignição E ou a chave de ignição Não suportaria a corrente Que é extraída da bateria Nesse momento da partida Então eu vou mostrar para vocês aí Esses testes aí Que a gente vai fazer Né? Eu vou... Provavelmente eu vou ter que retirar Esse motor da range aí Para fazer a manutenção nele E também é... Eu já faço o jeito que eu vou tirar O automático dele ali mesmo Para verificar Retiro ele inteiro Eu vou ter que retirar a bateria Para ter acesso a ele Porque ele fica bem embaixo da bateria Né? Talvez suporte a bateria Talvez alguma mangueira Ou é um serviço que eu nunca fiz Isso aqui nesse carro aqui O que eu vou fazer? Eu vou retirar ele E vou mostrando para vocês aí E a gente vai chegar lá na conclusão Que era um problema Que peça que vai ser Ter que substituída Entendeu pessoal? Valeu Vamos visar sempre a excelência Para vocês aí Até mais Então é pessoal A gente elevou o carro aqui E sempre a gente coloca Dois cavaletes aqui Para não ter problema do carro É... Vem cair em cima da gente Para manutenção É... Pessoal Outro detalhe O que a gente faz aqui A gente calça os pneus Para a gente Além de estar puxado O freio de mão Entendeu? Então pessoal É... Aqui no conector Ó Esse conector Ele estava lá Que está com o fio vermelho lá É... Esse conector Ele vai lá no automático Da chave de ignição Que vai vir para ele O sinal para ligar lá O automático O sinal automático É... O que eu fiz? Já deixei lá O fio conectado É assim Para a gente fazer o teste Lá por cima O encosto direto Topola a bateria Lá em cima E ele vai ter que... Funcional Vai ter que girar o motor de arado É... Pessoal Então o que acontece Eu tenho que pegar E fazer aqui Colocar o multiteste Para mim medir Ou uma lâmpada teste Que seja Entendeu? Mas o multiteste Vai mostrar Qual o nível de tensão Que está chegando Entendeu pessoal? Para mim ver Qual que é o nível de tensão Que está chegando Aqui no... 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 Conector Então eu vou pedir um auxílio Aí para ligar a chave Para mim lá Para mim saber Ó, está zerado Faz favor lá Bate na partida Olha lá Está mandando 12 volts 11.98 Seria normal O suficiente Para que ligasse o... É... Motor de arranque Ele viesse na partida Então eu já sei Que lá da chave Não é o problema Então agora Eu vou passar Para o segundo passo Tá bom? Então o segundo passo É o seguinte Ó Eu vou colocar Esse fio aqui Que ele está conectado Essa garra aqui E está conectado Lá no automático Entendeu? Eu vou encostar aqui Ó Ó Está vendo? Ó Ou seja Ele não Liga Qual que é o indício Disso aí? O indício Disso aí Que pode ser automático Mesmo que ele Esteja com problema Entendeu? Então pode ser Que seja automático Mas eu vou retirar O motor de arranque E o que eu vou ter que fazer? Vou ter que retirar Toda essa estrutura aqui A bateria E o suporte Para mim conseguir Mexer nesse motor de arranque Acredito que seja isso Mas eu vou mostrar Se for algo diferente Eu vou mostrar para vocês Tá bom? Então pessoal Para mim tirar Essa parte de cima Eu vou ter que soltar Esses dois parafusos aqui Esse E esse aqui Da Do outro borne Então os parafusos borne Aqui eu tenho que puxar E levantar E eu vou ter que retirar Esse parafuso aqui Também Para a gente conseguir Soltar toda essa capa aqui E ter acesso Depois a fazer manutenção Entendeu? Aqui é o parafuso Dez milímetro Então é bom Se usar uma chave Ou se tem uma catraca Dez Ou uma L Dez Ajuda muito Pessoal É necessário Retirar também Esse parafuso Que soltar essa porta Que é da parte de cima Que vai para Alimenta O porta-fuziga Externo Beleza pessoal Aliás Porta-fuzível Mas é dos fusíveis De potência Não é nenhum De baixa potência Então esses elos aqui São elos fusíveis Que tem aqui dentro Tá O próximo passo aqui É retirar Esse parafuso aqui Para liberar a bateria Então pessoal O suporte da bateria Aqui é fixo Por três pontos de apoio Seria um parafuso aqui O outro no lado E na parte da frente Aqui na parte mais baixa Tem um parafuso Então eu já retirei Os parafuso Vou retirar Além disso Ele encaixa O filtro de óleo Ele é O filtro de óleo Perdão O filtro de ar Ele é acoplado Em cima desse suporte aqui Entendeu Mas não tem necessidade De tirar ele Tá O motor de arranque Esse conjunto aqui Que tem aqui Então aqui é o automático Seu filtro eu coloquei aqui Para fazer o teste Então agora já estou com acesso Ao motor de arranque ali Vou tentar mostrar para você Para você ver Agora eu vou retirar ele Depois eu mostro para vocês Como foi retirado Pessoal Tentar mostrar para vocês Está difícil de gravar aqui Aqui ó Aqui eu retirei Aqui é o positivo Que vem Sabe Na bateria Aqui ó É um parafuso É um prisioneiro de fixação No motor de arranque Mas porém Aqui também vai o O terra Sabe Não sei se dá para ver aqui Aqui ó Aqui vai o terra Entendeu O negativo Na verdade Então ele é ligado aqui Na carcaça do veículo Entendeu Aqui acho que é Aqui na carcaça Nessa parte aqui Então ele que faz Transmitir energia Da bateria Da carcaça Para o motor de arranque Aqui Para a ligação do motor Também Então ele liga o terra O massa Do motor Com Com o massa Aqui da carcaça Do veículo Ataria né Bom pessoal Então o motor de arranque O motor de arranque Ele é fixo por dois parafusos Uma na parte superior E o outro Na parte inferior Na parte superior Ele tem um topo de parafuso Que é fixo O cabo negativo Que vem da bateria Na verdade Na verdade não vem da bateria Vem da carcaça Para o motor de arranque E na parte inferior Ele tem uma Ele segura também O suporte organizador Dos cabos De sensores Então é isso aí Retirou esses dois parafusos Dá para retirar o motor de arranque Beleza Então pessoal Como eu falei Está desmontado aqui O motor de arranque Para fazer uma alteração Pessoal O que que eu achei aqui De mais drástico De defeitos assim Maiores No caso O porta-esculpa Com as esculpas As esculpas já estavam desgastadas E o impulsor de partido Também estava danificado O que que eu avaliei Eu avaliei o seguinte Qual seria o custo Para mim Arrumar isso aqui Então eu peguei Fiz orçamento De uma autoelétrica De uma autoelétrica Então Para eles consertar Para mim Esse motor de arranque Ele ficar em torno De 400 reais Entendeu Mais a montagem A montagem É instalar no local Mais 150 reais Para instalar no local Então o total Valdaria 550 reais Daí eu potei O motor de arranque Igual O valor dele Ele ficou em torno De 600 reais Um novo Daí eu procurei Em sites Aí Sites de compra Achei Esse motor de arranque Esse motor de arranque Igual Por 300 reais Mais o frete Daí eu pesquisando Melhor aqui na minha cidade Aqui na região de Curitiba Eu consegui achar O motor de arranque Por 380 reais Então Para mim consertar Eu teria que trocar o suporte De escova O impulsor de partida O impulsor de partida Perdão O solenoide O automático O pessoal O pessoal fala Aí Mas é É um solenoide E Também Teria que fazer Uma Teria que fazer O que É um Tornear O coletor Do Induzido E dar uma limpezinha Acabamento O que Que aconteceria Funcionaria Funcionaria Mas porém Eu vi Que aqui Na parte Isso aqui É uma sede De rolamento Que é a parte interna Do rolamento Que aqui São rolamentos De agulha É o rolamento De agulha Que tem aqui Na cabeça Aqui do Motor de arranque Então Já vi Que tem Pequenas Fissuras No material Entendeu De desgaste Então Eu teria que trocar Essa parte inteira Do impulsor Que o impulsor De partida É isso aqui Pessoal Entendeu Quando você aciona O solenoide Ele agrada aqui O garfim Que vai pra frente E faz o movimento De girar Pra ele entrar Na primarieira Do motor Então O que Eu pensei Como eu achei O valor Mais acessível Eu potei Que é Comprar um novo Entendeu O que Que eu vou ganhar Eu vou precisar Fazer essa Modificação Aqui Entendeu Que não ficaria Uma coisa Sem por cento Então eu comprei Um novo Entendeu Então agora Eu vou instalar Esse novo Aqui No No veículo No veículo Entendeu Pessoal Então aqui Ele vai encaixar Ele vai encaixar Do lado do veículo Pra dar partida O que Que eu vou ter Que meter Aqui É o seguinte Eu liguei ele Ele tem que encaixar Lá na Cremaleira E fazer o rodar A única coisa Que eu preciso Dizer É que Não vou precisar Me preocupar Com a questão De funcionamento Apesar Que Ele Tá tudo ok Essa parte De bobina de campo Mas porém Eu teria que mexer Daí No induzido É Trocar o impulsor Pra ficar Como fosse Estado de novo Né E além De fazer Toda a parte De lubrificação Deiro E Automático Também Feralificado Então Eu optei Em trocar E trocar o novo Então pessoal Agora eu vou montar Lá Como eu mostrei Pra vocês Que eu vou montar Isso aqui Nos vídeos anteriores Agora eu vou Não No vídeo anterior Não No mesmo vídeo Né Mas porém Eu vou começar Agora Fazer a montagem Então pessoal Tá instalado E colocado No local O motor Do rancnovo Daí Eu Eu já peguei E fiz um teste Pra ver se ele Acoplava Na cremalheira Funcionou Agora eu vou pegar E vou fazer a ligação Dele E vou retornar E a gente Pra mostrar O motor Funcionando Tá bom Todo partido Tá ok Bom pessoal Agora eu vou Eu conectei Lá O motor de partida Fiz as ligações Todas aqui Até o tempo Que eu tinha desligado Agora eu vou Agora eu vou dar partida No motor Pra ver se ele vai pegar Eu não fiz o teste ainda Mas vamos ver Eu só testei o motor de arranque Sem estar ligado no sistema Só pra ver se ele tava girando Ele tava girando Só que agora ele tá conectado No sistema Na bateria E eu vou fazer E eu vou fazer Tentar na partida Pode ser que no começo Na primeira partida Ele não pega muito fácil Mas eu acredito Que não tem esse problema Não Vamos ver Então Pessoal Pegou aí o espaço O motor até me surpreendeu Pensei que ele ia ser Mais difícil de pegar Por ser a primeira Primeira vez Então tá tudo ligado Certo aí Pessoal Obrigado aí Por Por vocês acompanharem Acompanharem Nosso canal Peço que compartilhem Nossos vídeos Isso é importante Pra gente poder Continuar mantendo Postar vídeos Tá postando vídeos Isso é importante Tentar ajudar vocês Nas dificuldades Que possam ter no veículo Muito obrigado Deixem aquele like Compartilhem E até a próxima Pessoal Tchau 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 Tchau